Hoje, bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Cumprimento seu irmão, amém Sobre a barba de aranha A vontade, como suave é Viver unido, sobe mais É como óleo precioso Que desce sobre a barba de aranha Eu me joguei, eu ouro demais É ao meu lado, meu irmão Me apertar em sua mão E dizer, te amo Ele também é bom demais É ao meu lado, meu irmão E lhe dizer de coração Jesus te ama e eu também Jesus te ama e eu também Jesus te ama e eu também Glória a Deus